Animais gigantes do Brasil que vocês subestimam enquanto puxam o saco de bicho gringo. Anta brasileira. Esse é o maior mamífero terrestre da América do Sul. Eles podem chegar a passar dos 2 metros de comprimento e dos 300 quilos. Alguns programas estão acontecendo pra reintroduzir antas em lugares onde elas existiam, mas elas foram extintas. Tamanduá bandeira. Eles medem mais de 2 metros de comprimento e pesam mais de 40 quilos. Eles são especialistas em comer formigas e cupins. E pra isso eles usam as suas garras pra abrir os cupinzeiros e a sua língua de quase 60 centímetros pra pegar suas presas. A nota de 50 conto. Onça pintada. É a terceira maior espécie de felino do mundo. Eles podem medir até 1,80 e pesar mais de 100 quilos e tem a maior força de mordida entre todos os felinos. O gavião real é uma das maiores e mais poderosas aves de rapina do mundo, podendo ultrapassar 1 metro de altura e pesar até 9 quilos. Não dá pra ficar falando só de urso, elefante, tigre, enquanto a gente tem...